Bolas posicionadas, valendo! Não desceram todas as bolas. Vou pedir a Juliana, nossa garota da sorte, que faça a liberação manualmente da segunda coluna. As bolas na cor amarela, com as dezenas terminadas em dois. Muito bem. Todas as 80 bolas numeradas de 01 a 80 dentro do globo número 5. Globo ligado, já embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80, o universo de números da Time Mania. Está começando o sorteio, boa sorte. A primeira dezena na tela, bola branca, 70. Branca, número 70. Bola preta, número 47. Preta, 47. Você ganha prêmio acertando de 3 a 7 números ou acertando o time do coração? Bola marrom, 34. Marrom, 34. Qual é o seu time do coração, hein? Boa sorte pra você. Bola verde, 43. Verde, 43. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Bola branca, número 40. Branca, 40. Na sequência, tem lotofácio, último sorteio da noite. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E agora, o sétimo e último número da Time Mania. Bola preta, 67. Preta, número 67. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 2.109 da Time Mania. Os números sorteados foram 70, 47, 34, 43, 40, 16 e 67. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, agora, o procedimento de reabastecimento do mesmo globo para o sorteio do time do coração. Vou pedir a Sandra, nossa colega da caixa, também a Juliana, nossa garota da sorte, que realizem o procedimento. As sete dezenas sorteadas na Time Mania, né? Agora serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo. Número 5, para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você tem mais uma chance de ganhar, hein? Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte. E após o sorteio do time do coração, realizaremos também o sorteio da Loto Fácil. Obrigado, Sandra. Obrigado, Juliana. Globo ligado, tudo pronto. Agora passaremos ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Estamos na torcida. Pode chamar que a sorte vem. Bola amarela, número 72. Amarela, 72. E o time do coração é... São Raimundo de Roraima. São Raimundo de Roraima é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Saixa pre. É. Obrigado.